Voltamos! Ae, já voltamos esse criança. Eu aconselho você a tirar esse escudo de madeira. Agora. 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 Hummm. Hummm. Tá faltando um escudo. Será que você vai conseguir um jetpack? Hummm. Será que é um escudo com espinhos que você pode atacar as pessoas com espudos? Será que eu vou poder fazer minha maquiagem melhor agora? Por quê? E aí? Agora, Dioguinho. E agora? Volta a música, né, criatura? Vou te falar, é impossível você ir pro deserto criança, Dioguinho. A não ser que seja com a música. Onde você tá olhando, Dioguinho? Onde você tá olhando? Onde você tá olhando? Onde você tá olhando não, filho? O que tá da culpa é o raciocínio aqui do Dioguinho aqui, ó. O raciocínio tá ali, Dioguinho. Eu tô aqui de boa. Será que você tá querendo? Será que é isso aí? Será que é isso aí? Eita, por que tem isso aí? Você quer teleportar para o colosso do deserto? Na verdade não, mas... Vamos fazer o que na vida? Olha a morte, né, pro Dioguinho. Ihhhhhhhhh. Vai lá. Vai lá, Dioguinho. Ih, não tá aparecendo você já. Vai lá, na entrada do templo, mas não entra no templo ainda. Não, entra sim. Não, calma. Vai, vai na entrada do templo ainda. Foge, foge da Zamueba. Ah, Zamueba. Engraçado que ela ficou verde antes de... A nem fica verde antes de tá saindo. Tá vendo que tem um buraquinho ali, ó? Ah, tá. É de feijãozinho, Dioguinho. É de feijãozinho? É de feijãozinho! É de feijãozinho! É de feijãozinho! Epa! Eeeeh, planta, planta, planta! Mas eu cheguei tão longe assim não, viu? É uma maconha. Tá planta, a Gaston. É porque, na verdade, o Dioguinho é um fazendeiro de nabos, por isso o capitão nabos, e aí ele sempre gosta de pegar as fadas E aí do lado tem o lugar de pegar fada, então não vai faltar fada nessa vida Só que a gente não precisa de fada, então tá bom Entra na dança É hoje, é hoje Bem vindo Templo do Espirito Olé, foi bonito e foi lindo Olé isso garoto Será que vai ter assombração? E foi bonito a minha Você lembra que a estátua da direita disse, Dioguinho? Da esquerda Aí é a direita Você vai precisar do poder da prata Oxi Do passado Segue em frente aí Talvez ser minha espadinha Lembra que tem um buraquinho que você não consegue quando é adulto, mas quando é criança Sim Deve ser minha espadinha Não mexe com esses bichos, não precisa mexer com esses bichos Ah, quem é? Quem é, Dioguinho? É o Ganondorf? Quem é você? O Ganondorf? Ah Quem é você? Ah Ah Eu não vejo você Eu não vi você por aqui, menininho Ah É, talvez seja por causa do meu nariz O que você quer? Ver o templo? Você quer procurar pelos sacerdotes? Ou nada? Então vai Procurar Um sacerdote? Eu não sei Eu não conheço ninguém assim Ah Conversa com ele Eu não vejo você por aqui, garoto O que você quer? Ver o templo? Ou nada? Você é só uma criança O templo não é um lugar para crianças Então vira adulto, Dioguinho Brincadeira Vai Qual é a última? Uma única alternativa Oh meu Deus Ah, você não tem nada para fazer? Que ótimo tempo Você pode me fazer um favor, criancinha? Toma uma coceira aqui Deixa eu mostrar minha calcinha Espera um segundo Eu quero te perguntar uma coisa primeiro Você não é um seguidor do Ganondorf, é? Se eu fosse falarei que não, né? Seguidor, não é mesmo? A primeira resposta E se eu for? Ou a segunda resposta Eu odeio o Ganondorf Responde, e se eu for? Oh Uahahahaha Não tente pancar o bonzão, garoto Eu só estava perguntando Um garoto como você Nunca poderia se tornar um seguidor de Ganondorf Nossa, valeu, hein? Verdade Bem Vamos cortar o papo aqui Primeiro de tudo Deixa eu me introduzir Me introduzir Parada Eu sou o namoro dos Gerudos De onde você já ouviu seu nome, Joguinho? Ah, é o que o povo lá é literário É a chefe deles Eu sou uma... Ela vai ser a maada lá? Deixa eu explicar quem eu sou Eu sou uma ladra... Eu sou uma ladra solitária Que trabalha sozinha E passa na testa Mas não me entenda mal Passa na testa, desgraça Apesar de nós dois sermos ladrões Eu sou completamente diferente do Ganondorf Com os seus seguidores Ele roubou a... Roubou de mulheres e crianças E até matou pessoas Ai meu Deus Ai meu Deus Uma criança como você Não, pode não saber disso Mas a raça dos Gerudos Consiste apenas de mulheres Só um homem nasce a cada 100 anos Meio sortudo esse homem Apesar das nossas leis dizerem que esse homem Deve se tornar o rei dos Gerudos Eu nunca vou me... Curvar a um homem tão mal Pi, pi, pi Vírus é encontrado Quer dizer que ela é uma... Quer dizer que ela é uma... 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 Uma mulher boa Ah... Aliás... Qual é o seu nome, garoto? Naboro? Naberto? Que nome idiota? Quem deu esse nome? Que tipo de nome é esse? Eu não estou inventando esse texto Bem... De qualquer maneira... Eu quero te pedir um favor Ah... Você tem tempo livre hoje é noite Você quer passar por esse pequeno buraquinho aqui na minha calça? E pegar o tesouro lá dentro? É pra já É um tesouro bem peludo O tesouro são as luvas de prata Luvas de prata? Vai ser o meu item? Se você equipar eles Você pode facilmente puxar e empurrar coisas muito pesadas Tipo a minha bunda Não, não, não garoto Não pense que eu estou... É... Levando esse tesouro É... Levo... Você vai levar esse tesouro pra você mesmo Não pense que eu vou levar esse tesouro pra você mesmo As luvas de prata não vão caber em uma criança como você Então não tente equipá-las Eu... É... Eu só quero que você seja um bom garoto e me dê elas E eu tô vendo como trolá-las E eu tô vendo como trolá-las Ganondorf e os seus seguidores estão usando o Templo do Espírito como um esconderijo Ah, então eu vou citar o esconderijo do Ganondorf Meu Deus Será que você vai enfrentar o Ganondorf? Hum, deixa o final Somente os... Somente as luvas de prata vão... Vão me permitir entrar lá no fundo do Templo Lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo Obrigado, garoto Você e eu Vamos dar ao Ganondorf e os seguidores uma grande surpresa, não é? Não, não, não Se você quer... É... Pegar as luvas de prata Se você conseguir Eu vou te dar uma coisa muito grande pra você Tipo a minha bunda assim Tchau Pior que deve ser Então vai, Jimmy Ixi... Então, né? Dez a zero pro buraco, Dioguinho Ai Ai, minha bunda Eita, nois Começou Começou a dungeon, Dioguinho Começou as aranhas Dungeon final, dungeon final Ah, tem um morcego, Dioguinho Daniel, você falou que não tem aranha Morcego, Dioguinho Não tem Agora você entrou na dungeon Agora tem aquelas aranhas de parede Que é verdade É Absoluta É, eu lembro Não Como assim de parede? Aquelas que ficam de grosto Ah, esse dourado Não, isso é o normal Eu fiz isso é dourado Nossa, Dioguinho, você precisa tomar uma coisa pra essa memória Não é possível isso Lembra que você escalou uma parede de... Ahhhh É igual aquela Ah, Dioguinho É igual especialmente... Que... Não tem tempo É É igual a dourada Fala quando tiver perto Tá Tá, não vou lembrar, mas vou tentar. Tá perto. Eu fiz ontem, mas... Vai! Aaaaaaah! Mas como... Vai nisso o tempo todo não, velho! Tá, mas espera aí, como é que vai ser? Eu vou fazer só uma parada dentro de hoje, né, porque... Não sei. Vai lá. Então eu mostrei o que a gente matou. E vamos ficar parados, né? Ah, você sabe que eu sou peço com um monte de círculo. Você pode usar outros golpes... Outros itens, assim, que pode atingir de longe. Deu de fogo de novo, vai, meu deus. Rolei. Ai, meu deus! Ai, cara! Ai, meu deus! Ai, meu deus! Aeee! É por isso que eu falei pra você tirar o escudo de madeira de mim. Bomba? Bomba? Pega a bomba! Bomba?! Pega a bomba! Bomba?! Ufa! Vai precisar dessa ducha. Vai matar, tipo, um bicho que tá na sua frente, velho. Só ataca a bomba, né? É. Você pode encostar nele, se não, primeiro. Pra ativar ele. Não precisa nem gastar a bomba, primeiro. Só dá uma porradinha nele pra ele acordar. Ah, pá! Não é. É sim, você encosta, né? Sem quem explode. Então encosta. Uuuh! Se mata ele, como? Não precisa ser um morcego maldito. Ai! Você vai morrer na primeira sala. Ai, ai. Tô morrendo. Você já perdeu quatro corações, joguinho. Os morcegos, né, filho? Morcego é o inimigo mais simples nesse jogo. É nada, morcego é o pior. É... Você ouviu o que eles falaram no joguinho? É... Isso! O que vocês esperam o morcego te bater? É um champinho. É que eu não tropeço atenção no morcego. Está vindo. Isso! Você tá colocado no morcego. Vamos! Ai, que... Aê! Presta atenção só no morcego, esquece o coisa. Eu cheguei! Mata eles primeiro. Morcego! O que você tá fazendo? Eu tô tentando. Eu tô fazendo alguma coisa. Meu Deus, Jair, você aperta todo o botão. Ai, que ordem que eu tô precisando de ser. Aê! Foi difícil. Você pode matar elas na parede ali antes que eles te perseguam. Você tá apertando o botão errado. Você não consegue mirar se a Neve não tá mirando. Ah, é. Aí, agora você consegue. Aê! Aê! Você vai dropar bomba, corre do lado pra fazer. Aê! Aita! Por que esse jogo é bomba? Senão a gente ia ficar 300 episódios. Taca bomba, né? Taca-lhe bomba. Não tem que acordar ali antes mesmo? Não, não precisa. Só que ele acerta direitinho. Joga no pé dele. É, deixa um lopezinho. Ai, meu Deus. Aê! Matou! Sai de perto, sai de perto, Joguinho. Vai ficar te batendo. É a bomba. Dá pra bomba. Tem uma bomba flutuando. Agora você escolhe o cabelo. Ou um dos dois. Ou aí, ou o buraquinho. Tem três. É, ou ali. Ihhh! Cuidado, isso pode mudar sua vida. Brincadeira, vai lá. Vai. Ai, minha bunda. Tanto faz. Você vai ter que passar pros dois. Opa! É uma porta trancada. Opa! Tem umas coisinhas ali. Tem umas caixinhas aqui. Tem umas caixinhas aqui lá pra quebrar. Tem uma bomba. Tem uma bomba. Bomba. Tem uma bomba. Tem umas nós. Tem umas deco seed. Tem uma bomba. Tem uma bomba. Deco net, quer dizer. Mas a porta até acaba, velho. Então aonde mais você tem que ir? Tem que ir pros outro canto, né filho? Mas sendo uma mensagem, você tem que passar em todas as portas. Então, tanto faz. Tem uma bomba. Ah, joguei. Ai, meu filho. B é a espada, menino. É que eu tava tentando o A e não tava indo. Aí você não tava certinho. Eu não tentava. B pra não. Escolheu a esquerda. Brincadeira. Você adorei, né? Esquerdista. Ai, meu Deus. Mata. 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 Divirta-se, porque agora sua espada é uma bosta. Ah, você vai tentar 20 hits nele. Demora trilhões pra matar. Ai. Pelo menos ali. E o melhor que o Thiaguinho tá indo bem contra ele. É, porque ele tá spamando aí o... Coisa demora tanto que dá pra matar. Só antes de ele tomar o dinheiro. Vai ter um inimigo, Diaguinho. Acho que você não vai ter tanta sorte assim. Ai, ai. Ah, essa dungeon, Diaguinho. Tem aquele bicho da mão que te pega e te joga no começo, sabe? Ah. Então fica esperto com isso. Mas eu nem me aviso assim. É, mas fica esperto, por favor. Cuidado com os monstros que vivem no céu! Ao invés de você ficar parando a cada dois espaços assim. Ai, ai. Matou. Eu te dei um coração. E agora? Esse bicho aí. Feliz. Talvez tem um cristalzinho ali. Como que você acerta o cristalzinho? Isso aqui mata esse bicho? Acho que só... Só se acertar. Acho que sim, mas... Acho que você não consegue matar quando ele tiver... É a bolha verde! Usa sua espada, sei lá o que. Você não precisa. Ignora... Ignora ele. Esse não consegue bater nele enquanto ele tiver verde. É, ignora ele, Diaguinho. Você não vai usar ele pra nada. Ele não vai fazer nada. Mas como eu vou passar agora? Você ia ouvir o que eu falei, Diaguinho. O que? Ai, meu Deus. Você viu que tem um cristalzinho ali do outro lado? Eu sei que tem um cristalzinho. Tá, mas... Como você vai acertar o cristal? Ah, tá. Só se... Não. Hum... Como? Hum... Como você acerta o cristalzinho? O bumerangue vai dar? Será? Será? Oxe! Você apertou o botão da bomba. Oxe, você apertou o botão errado. É tipo... Só é o botão contrário, né? Não. Pera aí, gente. Não tô apertando o botão errado. Tá sim. O jogo não tá com defeito, Diaguinho. Não tô. Gente, então olha pro meu... Olha pro meu... Olha pro meu dedo. Ué. Então, né, Diaguinho. Agora foi. Então, né, Diaguinho. Vamos... A gente pode bater em você agora? Ih, rebateu. Ixi. Será que tem que ser mais... Olha lá pro lado. Colado. Você sabe qual funciona o bumerangue? Ah, sei. Hum, ele foi pra trás. Então significa o quê? Ele foi pra trás do cristal. Sim. Não. Não. Só acertou ele. Não. Não é tão pra trás assim, Diaguinho. Um pouco mais pra frente. 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 É, você só tá acertando ele. Esse bicho aí. Ai, acho que aí dá. Quase. Só melhor direito. Coloca mais pra direito. Quer dizer, se o bumerangue funcionar, né? Coloca mais pra direito. A gente não sabe se é um bumerangue funcionar. Bom, você viu que ele foi pra frente agora? Nossa... Vai um pouquinho mais pra frente. Ele foi pra frente do Cristal agora. Você tem que chegar um pouquinho mais perto. Aeee! Pronto! É isso. Vou tentar atravessar sem ser atingido por aí. Ah, tesouro! Muito obrigado pelo coração. Você não deu seu maldito. O que será? O que será? É 5 Rupees! Parabéns. Mais uma porta pra você. Ixi, trancou! Ixi, esse bicho, esse bicho. Tem um bicho aí no meio. Tem? Tem. Vou chegar mais perto. Ai meu Deus. O que é aquilo? Que coisa é aquilo? Você nunca viu aquilo? Você não vai alcançar eu acho. Estranho. Não fez nada. Só existe uma coisa que consegue matar ele. Chega mais perto. Fala quando. A Dave vai dar dicas pra você. Ai. Que miseria. A NUPES! Ele é vulnerável ao fogo. Ah, tá bom né? É a única coisa que ela fala. Ele é vulnerável ao fogo. Hummm. Hummm. Estranho. Hummm. Pensando, pensando. Será que isso mata aí? Mata. E tem um jeito... Eu sei, mas eu nunca uso isso. Eu nunca uso o jeito que é pra fazer. Que é muito rolê pra nada. Vai. Sujeira você chegar mais perto. Cuidado com as espinhas aí. Acho que dá. Vai. Vai. Kamehameha. Matou. Ae. O jeito certo de matar ele é um jeito muito tosco. É um saco de fazer. Ótimo. Sabe por que? Porque ele na verdade espelha os seus movimentos. Então se você for pra direita ele vai juntas, sabe? Tá vendo esse cristalzinho? Sim. Azarta ele uma vez. Com a espada mesmo. É, vai lá na frente dele. Sente do espada. Ah, eu to com medo de andar nesse negócio. É mal grande esse negócio. Não, mas lembra da outra vez que o Link se jogou do nada? Eu fiquei tipo... Que? Peraí, bate nele. Ó, aparece fogo ali. Então na verdade você tem que guiar o bagulho pra ir. E é tipo, muito inútil fazer isso. Calma que vai sair daqui. Eu nunca mato desse jeito. Eu sempre mato com o Jeansfire. Aê! Cuidado com as sombras que estão no teto! Ixi! Nunca fique parado, Jeansfire. Ai, eu to com medo. Não fique parado. Eu sempre fico parado. Tem aranha dourada nessa cena. Ixi! Mas eu acho que se você começar a subir a grade ele não vai te pegar. Mas eu sugiro você matar. É, você pode matar. Matar o que? A mão quando eu cair. Isso é a frase da mão quando eu caí e te pega. Ah tá! Ah tá! Pela mão norma! Então fique parado, por favor. Eu to ouvindo andando. Ai meu deus. A, B joki. Você confunde toda hora, A e B. Ai, esta descendo de novo. Joguei, hoje era pra ser um dia tranquilo É, era pra ser, vocês que quiserem vir pra dungeon Não vem culpa da gente, não vem culpa da gente Não, é culpa de vocês sim Não, aqui é culpa da gente, o que? Coisa nenhuma Sim, se quiser Aqui é culpa nossa, o que? Vai te cantar Eu falei sem dungeon hoje Ah, acho que mal é o que, rapaz Vai, bate Morreu Ae, pronto Tem uns rupis bateados Tem uns morcegos desgraçados Mata ele Isso, finalmente matou do jeito certo, Joguei Ao invés de ficar esperando a gente bater Dá pra ouvir a aranha Ali a aranha Tá do outro lado ali As morcegos querem te matar ali Dá pra se acertar o estiline neles Mesmo do outro lado do negócio Não dá pra mandar a aranha daqui não, né? Dá, só que isso não tem como pegar Ah, já vou matar Quer dizer, é Pode matar os morcegos daí O estiline consegue atravessar isso Eu vou matar ele então Já fica morto Por favor, seguindo Tenta te matar Vou te matar, vou te matar Aperta o botão errado, desgraça Ai Ai Estranho Estranho, Diaguinho O que? Tá bloqueado aí Ah, calma, vamos matar os morticeiros primeiro, né? Usa a neve, a mira da neve É Ah não, eles tem que estar encostados ali na garagem, que nem aquele ali também Que nem aquele ali Que nem aquele ali Tá, só tô tentando terminar de ver se tá Se dava ou não, calma Você já fez vinte vezes, já viu que não dá Vinte vezes? Eu não tenho nem vinte negócio pra usar Não, você entendeu, Diaguinho, você entendeu Vai ser mentiroso Ah, a outra tá empurrando a outra ali Aí Você não precisa matar eles agora É, pronto Hum, tem os rupis bateados Como é que ele culpina logo Você não viu o que eu falei, Diaguinho? Que dá pra escalar essa grande Ah, dá Eu acho que eles não conseguem te bater daí Não, não consegue Então pode tranquilo Ah Apera Esse morcego louco pra te matar Eles tão muito louco pra te matar Eles tão muito louco pra te matar Ae Caiu o bagulho Agora os morcegos vão tá Ae ae Agilidade, menino Agora você pode usar mesmo Agora você pode usar mesmo Ae Adeus Ae Você poderia ter usado espalda mas também Tem Como você pega aquela coisinha de aranha? Não pega Como? Tem mais morcego? Deve ter mais morcego Não tem, não tem barulho de morcego Como você pega aquele bagulhinho de aranha? Não, 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 não Tem mais coisa pra fazer Você não viu que tem umas tochas apagadas? Tem o bagulho de aranha que você não pegou? Calma Ah não, tá com as roscas Tem uma tocha acesa ali Tem duas tochas apagadas Se você quiser usar desse jeito Tá bom então Ok Ai ai ai, tô vendo tudo Caiu um tesouro ali Do outro lado Nossa, vamos usar o tapete vermelho Nossa, não sei o que Ficou com medo agora de passar aqui Deve ser aquela aqui Que do nada Não, não vai ter nada É, foi exceção Só foi bug Uma chave Onde você viu uma porta com chave? Ah, meu Deus Começou assim Começou assim Começou assim Mas eu quero Por que começou hoje, né? Por que? Pega um negócio Como eu vou pegar um negócio? Você esqueceu? Como? Ah, bumerangue, esqueço Dioguinho Faz tempo que eu não uso ele criança, gente Que? Você usou bumerangue agora, Dioguinho? Não, não sei, mas faz tempo Ah, é um Eu sempre que eu vou pensar Eu penso nos outros itens Não, não vem É sério Você acabou de usar o bumerangue Mira, por favor Mira Mira A neve tá Negócio Ok Ae, 44 se não me engano 45 se não me engano Pronto Pode sair Pode chubicar? Pode sim Agora você vai voltar pra essa sala Eeeeee Lembra onde tinha a porta trancada? Sim Óbvio Pera que eu tô com um buraquinho Ae, buraquinha Ai, minha boca Acho que eu falo num buraquinho Não Ae, as caixinhas voltaram Ae, ae ae Vê se tem coisa dentro das caixas Vai ter Vai ter o seu coração aqui Ah, acho que não Porque você já pegou as coisas Vai ter o seu coração aqui Olhe Eu acho que eu sei quiçada é Ai, 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 ai Tchau, tchau 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 Amém.